E aí, cuidado amanhã, viu, vim? Cuidado que tem umas curvas voltando de lá pra cá, Saulo, que quando você faz a curva no meio da curva, tem um degrau e a moto quica, viu? Cuidado. Depois de ficar na hora de bala, ele tá, mano. É. Vai, vou por onde agora? Essa leva os aranhas. Esse da moto mil, ele não olha mais nem pra trás. Valeu, filho? É isso aí, meus amigos. Esse daí, meu brother, Saulo, ele chegou de viagem agora e vou tirar o chapéu aqui pra ele, dar um salve especialíssimo. E ele, desde... Nossa, desde... Desde nove horas da manhã que ele tá rodando comigo. Foi resolver uma bronca ali comigo, se... Dispôs me acompanhar, me ajudou aí. Tem nem o que falar, velho. Tirar o chapéu, ele é um cara nota mil. Olha lá. Ninja Zona 650. É top a moto dele. Ele veio de estar de macacão que ele veio... Veio de viagem. Mesmo assim, ele se dispôs a fazer um rolê furado comigo. Eu fui lá no centro, lá, é... Resolver umas coisas comigo. E, poxa... Essas coisas que você vê, né? O cara, quando é amigo, é amigo mesmo. Ele vai... Vai onde você estiver que ele vai com você até o final. Terminei, resolvi tudo. Agora que eu tenho que ir pra casa. Ou seja... É fora, cara. Você... Moto tem essas coisas. Você cria umas amizades tão sadias. Nossa, velho. Foda dizer os nomes aqui. Vai ouvir todinho aqui. A galera que tem certeza que se acontecesse alguma coisa comigo aqui, eu ligasse... Aparecia três, quatro aqui pra me ajudar na mesma hora. E na mesma hora, se alguém me ligar, eu ia buscar, ia ajudar. Tem essa, não. Tava com saudade de vocês. Essa semana, infelizmente, eu não tive tempo de fazer vídeo. Houve uma mudança aí na minha vida grande. Mudei de emprego. Graças a Deus, pra melhor. O negócio agora é concursado. E é isso aí. Vamos que vamos. Trabalhar bastante. Tô, acho... Show de bola o meu novo emprego. Tô adorando lá. Galera... Especial lá. Porra, sem palavras. E a semana foi muito conturbada pra mim. Não deu pra fazer nada. Não deu, não deu, não deu, não deu. Eu tentei gravar, não deu. E eu não gosto de gravar, por gravar. Eu gravo todo dia, mas eu não gosto de botar um vídeo no ar. Se tem um assunto pra falar, alguma coisa que seja relacionada com o moto, com o dia-a-dia. Alguma coisa importante. Então, destacar hoje aí a... Vamos por aqui. Eita, porra. Caralho, velho. Asfalto novo aqui, bicho. Nossa, velho. É levar um chão aqui agora. É porque no vídeo não vai dar pra ver, mas tá cheio de pedrinha aqui. Caramba, velho. Não tem uma placa dizendo nada, bicho. Puta que pariu. Ó aqui, ó. Cheio de pedra aqui nessa porra, velho. Se eu viesse mais forte ali e quisesse inclinar a moto, ela tinha derrapado. Certeza. Certeza, certeza. Não, nem acerta o arregaçado liga, velho. Puta merda, velho. Brincadeira, viu, velho. Tá difícil aqui, velho. Caramba, velho. Que susto. Também que eu... Você tem que manter a calma na situação dessa. Você tem que manter a calma. Se você cismar ali, inclinar a moto ali e se inclinar... Se você cismar ali, inclinar a moto ali e se 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 inclinar a moto ali Tchau, tchau.